Primeiro passo, lavamos o cabelo com o xampu da Paul Mitchell Deixamos agir por alguns instantes Vale ser o saque? Faz o tempo de pausa, enxaga o cabelo Depois que enxaguar, vem Seca com a toalha E aplica a máscara Master Hair Color Com o intensificador do pigmento Master Hair Coloca seu pigmento dentro da máscara No recipiente, aplica no cabelo E deixa agir por 15 minutos Vale salientar que eu estou hoje no salão Da minha amiga Jane Félix Janaína Félix Eu chamo Jane porque na intimidade E ela vai fazer Aplicar pigmentos no meu cabelo Fazer uma hidratação com pigmentos vermelhos Para eu continuar com esse cabelo vermelho e intenso E quando ela vai explicar para vocês É só ela que sabe o passo a passo Ela já falou que aplicou o xampu da Paul Mitchell Que ele é um xampu hidratante e refrescante Agora eu vou para a cadeira Onde ela vai colocar a máscara que vai ser Carinha de lobo mau Mas já já vou ficar bela Gatona Então amiga Fale como é que você vai fazer agora O que é que você vai fazer no meu cabelo Misturei o pigmento com a máscara Para intensificar o vermelho no cabelo da cliente Depois eu vou aplicar e vou deixar agir por 15 minutos E vou levar ao lavatório para enxaguar Ela vai fazer as primeiras aplicações Depois o maridinho vai desligar A filmadora Para quando for novamente ao lavatório Você ter o terceiro passo Que é para tirar a máscara Remover a máscara E colocar o hidratante Não é isso? É o condicionador para depois escovar Eu sei de tudo Viu gente Agora estou com a carinha inchadinha Mas não vai ficar bonita Daqui oito dias Vocês vão olhar que o cabelo Ou que o rosto está desinchado Depois da ação do produto de 15 minutos Vamos enxaguar Remover todo o excesso do produto Para mostrar o resultado final Após descovar Após descovar Vocês estão vendo que ela está retirando a máscara Que foi da... Só com água E em seguida eu vou novamente Volto para a cadeira Para ela fazer uma ligeira escova Porque já que meu cabelo está muito curto Não pode... É só um leve secado Não dá para modelar E os produtos que nós usamos Né? Foi o da Pomilt E também o da Leclique São todos produtos profissionais Não é isso? E... Espero que realmente a tonalidade fique O que... O produto diz, né? Eu já fiz uma vez e gostei Bom, gata... Logo mais Eu vou lá para a cadeira Para fazer a escova E vocês vão ver o resultado final, ok? Esse é o resultado final Do cabelo Mas nem de volta Como vocês estão vendo Ficou um vermelho vibrante, né? Todo uniforme Brilhoso, né? Tem um brilho maior O cabelo Porque da picoloração estraga Mas com esse produto Que foi utilizado Realmente o meu cabelo Está macio, sedoso E com uma forma maravilhosa Tem mais alguma coisa? Já? Finalizar? Não Mas pode secar E está pronto A cor do cabelo que tem Então, quero lembrar Da vocês Pedir para vocês visitarem O canal Da Luciana Santos Tudo sobre tudo Porque ela também Está sempre divulgando No canal E é uma forma De homenagear Pedindo para vocês E também Todos os seguidores Também passarem No canal Da Luciana Santos Vendo Da gatona Tchau 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 Tchau